na minha conta pra tentar me banir, é brincadeira, eu vou jogar um gladiadores, sai da frente que o pai tá passando, o pai tá online, vambora, eu tô até com o lookzinho de um x1 aqui, tete a tete, entendeu, ó o tete a tete do homem, essa roupa aqui impõe respeito rapaz, dá uma talagada na água, carrega o tênis, ei Igor, símbolo de maconheiro, eu vou bagaçar esse cara, eu vou quebrar ele no meio, pra ele aprender, essa criança miserável aprendendo a ficar usando esses símbolos de look aí, rapaziada, deixa o like e vamos bater 6 mil likes, 14 cara live, e não batemos 6 mil likes, o moleque puxou moleque, moleque, cagar no mato, cagar no mato, mas eu tô sem paciência, hoje eu acordei estressado, eu tô estressado, mano, eu tô de TPM, vem Igor no tete, mano, toma! tucu tucu taca tucu tata, tucu tata, tucu tata, tucu tata, tucu tata, bora, não gosto do Igor, mano, ele usa símbolos inapropriados, eu não gosto dele nem do colete dele, ativar a louca aqui e sentar o laço igual a louca, menino, é isso mesmo, Igor, que vai acontecer contigo, rapaziada, deixa eu achar um cara que queira jogar aqui, porque o Igor tá de sacanagem, mano, o Igor, ele tá de palhaçada, mané, pô, eu tô aqui pra aquecer minha mira, pra dar uma brincada e o Igor tá de marola, meu irmão, cair com quem agora? Com o... Ah, não, pô! Eu caí com a Amanda, o R7-R8-0, velho, vamos ver qual é a procedência dessa Amanda aí, né? Ah, a Amanda, pô, a Amanda tá aprendendo a jogar, mano, morri, caraca, ela não me deu capa, Amanda tá sentando o dedo de deserto, olha isso, ah, não, Amanda, ah, não, Amanda, 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 para, Amanda, ó, Amanda, pelo amor de Deus, Amanda, ó, Amanda, nossa senhora, cara, mano, eu... Alguém da gol aí, chato, pede x1 comigo, rapaz, eu vou dar só uma pitalagada na cabeça dela aqui, calma aí, só pra ela aprender. Amanda, eu vou morrer pra Amanda, meu irmão, meu Deus do céu, parei com essa vida, essa vida não, essa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui, vou atrás do progresso pra me adiantar. ldzinho.exe, 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 lacoste 999, ó, puxou um p-deserte, gostei, vambora, rapaz, tá difícil jogar gladiadores hoje, hein? Pronto, agora dá pra gente jogar sério, bora, lacoste. Opa, ó, lacoste, que salafrário, mano, que vagabundo, mano. Ó, oxi! Oxi, mano, como é que eu morri? Agora eu entendi, porque o nick dele é lacoste 999. Ele buga internet, mano. Muita calma nessa hora, vem, lacoste. Vem, crocodile. Um tiro, meu gelinho tá meio duro ainda, hein, chat? O gelinho tá meio fora do convencional ainda. Paralelo, lacoste. Eu acho que ele tá dentro de um pântano, porque essa velocidade não é normal pra um jacaré, não, mano. Ele tá muito veloz. Cheitado, vocês viram? Ele me deu capa com o bumbum, mano. Vou puxar um mini-use. Bora de mini-use, ô, jacaré. Deixa o like, hein, rapaziada. Esqueci de pedir pra vocês deixar o like e vocês, consequentemente, esquecem. Então, 7 mil likes aí no 3, tá? 1, 2, 3. Deixa o likezão, fortalece, se inscreve no canal. Vamos tentar bater aí e dizer 700 mil inscritos. Calma, malacoste. Tô falando com... Eu tô falando com o meu chat. Nossa, mano. Se é um zero, é ela, hein. Vai me procurando, né, Boteco? Olha eu aqui, ó. Eu vou espiar. Toma, malacoste. Analógico. Fiz o que foi? Voltou, voltou. Opa. Nossa, humilhado. Humilhado. Acabei com a carreira dele. Aposentei o malacoste. Agora, a partir de amanhã, é só Nike. A malacoste foi de F, mano. A malacoste foi de americanas. Flá da saúde aí, chat. Flá da saúde. O Clark foi falar saúde e falou saudade, mano. Saudade é osso. Morre, não é? Esse cara tá meio lagadinho, tá não? Tava um tiro, mano. Tentou me oprimir. Bora. Vamos ver que arma ele vai pegar. Pega uma arma digna. Pega o Mjolnir do Thor aí. Thompson. Pô, o Bizão ali, pô. Bizão é muito mais classe. Olha o P-40 disponível. O cara pegou uma Thompson, mano. Sibéricos, hein? Oh, pô. Estou rush, então. Tô rilando. Tô rilando. Xiu. Tchuuu. Receba esse bandeirão. Muda skin? Vocês querem que eu mude de skin, chat? Ou essa daqui tá top? Eu gostei, mano. Eu montei pra live de hoje, velho. Pô, não usei a skin em nenhum gladiador e você já tá mandando trocar, já. Ah, marginal. Covarde. Correu do pixel, né? Ó, jogo lagado, ó. Quase, doutor. Foi por pouco. Não tá combinando? Claro que tá, velho. Isso daqui é uma mistura de emoções, mano. Essa roupa aqui, ó. O chapéu combinando com a calça e o peitoral do... Do coelhão pra dar um toque nos músculos. Ó os músculos. Ó o tamanho do meu trapézio. Agora entendi. O chat tá aí com inveja porque não tem um trapézio desse. Irmão, para aqui. Lógico! Boia! Muda não. Essa tá trem bala. Pois é, velho. Essa daqui tá zica do pântano. Vambora. Lacoste foi a nossa primeira vítima. Vou jogar uns dois, três gladiadores solo. Depois eu vou um duo e depois um CSzinho. Depois uma ranqueadazinha. Rapaziada que tá assistindo a live na TV também. Loga pelo celular aí. Deixa o like e depois volta assistindo a TV, beleza? TR de on. Da vil da Champions. Ah, se ele jogou o gelo dele fora, eu jogo o meu também, ué. Ai meu Deus, o que que eu fiz? Ô meu amigo, bora jogar, meu amigo. Vamos jogar. Eita pedrada da peste. Barbaridade. Pô, eu tô frenético, chat. Eu quero aquecer a mira, mano. Eu quero dar coquinhos, capas, tá ligado? Eu tô com uma energia que não cabe em mim, velho. Hoje eu tomei uns energéticos muito loucos. Que isso, champion? Eita. Ah, o cara não quer jogar, mano. Pô, tá tão difícil, tão difícil. Ontem nós iniciou três CS, moleque. Só lata, só PVP, um V1. O cara vinha, eu ia. Ele vinha, ele botava, eu botava. A gente trocava, depois ele botava um pouco. Aí eu parava, ele botava. Mano, foi incrível. Ontem foi épico, velho. TK Nox. Da guilda TK Sports. Ele representando a TK Sports. Eu representando a Mobile GG. Vem, meu lindo. Hanuken. Eita, gelo da peste. Cadê ele? Ah, tá. Caralho, é mó chavão ele, ó. Mó chavão. Ó, Juliette na cara. A roupa toda dark. Mó juju, a face de maquiagem das trevas, né? Pega o TK, menino. Eita, né? Acerta, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus In time, ô Caralho Ele não vai sobrar Eu não tenho coragem de mandar emote depois de uma feura dessa, não, velho Caraca, mano, mas tá bom Agora, TK, você vai sentir a minha ira, mano Para aí, TK, é bom Toma, TK, tacou gelo pra quem, TK? Que gelo é esse aqui, moleque? Que gelo é esse, moleque? Pra mandar bandeirão, tá bom Agora pra tacar gelo Oxe, meu irmão Tá de pegadinha, é? Ah, minha arma engasgou O TK é bom, o TK é bom Aí, coraçãozinho, eu também Eu também Entendeu? Respeito sempre O respeito em primeiro lugar Hum E agora é Giovanni, mini use Cadê a Mac 10? Saudades da Mac 10, viu? Eu tô sentindo a falta da Mac aqui, viu? Mano, esse cara tá muito de Camille, velho Morri Ele tá muito de Camille, chat Ele não parou pra rir lá Um kit, ele tá com HP full, menino Eita, Camille, apelão da peste Mas não tem nem cogumelo aqui, pô Não tem nem EP Não faz sentido Que personagem ele tá usando? Será que é a F-Extrema? Vai que eu tiro outro Ô, louco Ô, louco Como é que eu morri, mano? Não, não, não Não vejo se justificar, não Foi atrás do cover Não foi naquele corredor, não O chat inteiro, viu? Tem 19 mil pessoas de prova Você é louco? Camille dá EP Mas, pô Demora, né? Pra encher o EP Um gladiador E não dá tempo De ele encher tudo Oxe Que up essa aqui, doutor? You are crazy? A net do TK caiu, mano Se ele desse um tiro aqui 20 mil pessoas iriam infartar do coração Tá bom? A gente vai acabar Inscreva-se no canal E ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias Aqui no canal Com as melhores novidades E clipadas históricas Então ative o sininho E Segue a gente Para juntos Ultrapassarmos a marca De 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda E aqui no canal